Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, passando rapidinho aqui para dar uma dica para vocês, a Magna System está com vagas para atuar para o profissional de todos os estados e tem vaga para júnior, pleno, sênior e arquiteto. Então aqui são as vagas que estão em destaque, mas como eu coloquei aqui, tem vaga para desenvolvedor júnior, pleno, sênior e arquiteto. Então entre em contato aqui com a Ivanise Cavalcanti, aqui tem o zap, e urs.magnasistemas.com.br, eu acho que aqui na verdade é RH, vou até cobrar o pessoal. E o site é www.magnasistemas.com.br e dá uma perguntada aí se as vagas que tem, eles vão informar para vocês direitinho as vagas. Beleza? Aí você fala que viu aqui no canal do professor Juliano Ramos. Então a gente sempre vai estar passando aqui, deixando vagas para vocês. Então corre, porque foi divulgada agora, dia 20 do 4. Então fresquinha a vaga aí. Boa sorte para vocês. Até a próxima.